Eu nunca vi manga nesse tanto aqui Que nem no estado de Tocantins Manga demais Já comi manga até Umas horas muito bom Da hora Coisa mesmo que eu só vi Olha aqui Muito manga mesmo Pé de manga Pé de doido Meu amiguinho aqui Caraca É manga É manga até umas horas Vai aqui comer uma manguinha de boa Manga desse tanto eu nunca vi não Bastante mesmo Olha o capo dessa manga aqui Lindo demais Mais linda Galerinha Tem manga com força Puta que pariu Demais Muito bom Madurinha Pendurada aqui Pode trazer carreta Quer manga Bora 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 junto Vamos junto Obrigado Tchau Pode trazer Tchau Tchau Tchau